E nem vi estrear, sei que foi um sucesso, mas não vi nem a estreia do Saltimbancos. Eles percorreram o Brasil e dois anos depois, quando eu estava vindo visitar, porque eu deixei um filho com a minha mãe aqui. Então eu vinha sempre, eu vinha no mínimo duas vezes ao ano. Então quando eu estava chegando, estava tocando telefone, todo mundo ocupado com coisa de malas, eu que atendi, e era o diretor do teatro, Guaira, pedindo para eu ir dar um curso, um workshop de corpo para ator, porque ele não estava achando no Brasil, ninguém fizesse, ele viu o que eu fiz com os atores no Saltimbancos e ele me queria. Aí eu disse, tá bom, eu vou, vou dar um curso de um mês. Fui, nesse curso eu já conheci o Luiz Mello, que acabou sendo meu companheiro durante os dez anos que eu morei em Curitiba, meu companheiro, assim, parceiro de trabalho. Ele começou como meu aluno, virou meu colega, meu assistente, e assim foi. E esse um mês, quando acabou, o Balé Guaira já sabia que eu era da dança, queria que eu começasse a trabalhar com a companhia, e foram me cantando, eu aceitei ficar um ano, e quando eu vi, eu fiquei dez anos lá. E o filho foi para Curitiba, hein? O meu filho foi para Curitiba, daí. Curitiba, eu acho que uma das vezes que eu conversei contigo, acho que nesse espaço até, tu estava saindo de Curitiba. Curitiba era uma coisa que nós todos invejávamos, porque tinha um corpo de baile, porque tinha um grupo de teatro dentro do Guaira, sustentado pelo governo. Sim, pelo governo. Funcionava bem? Funcionava muito bem. Quando eu cheguei em Curitiba... Tu vais me falar sobre isso no próximo segmento, está certo? Está bom. Porque a gente teria que interromper, eu não quero interromper. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Eva Chu. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primerapessoa, arroba, tve.com.br. Ou então nos procurem lá no Facebook, primeira pessoa. Eva, tu vai me contar agora a tua chegada no Guaira, em Curitiba. Então, o Guaira, ele tinha uma companhia de balé, tinha uma escola de balé e uma escola de teatro. Tinha também uma companhia de teatro que fazia parte do Guaira, mas que não tinha elenco fixo, que era contratado o elenco para cada produção. O Corpo de Baira era pago pelo Estado? Era tudo pago pelo Estado no início. Todas essas quatro braços. Mas, aos poucos, a gente foi percebendo que a escola, principalmente, as escolas, as duas escolas, precisavam de algo a mais. Precisavam ter mais tempo para aprofundar o ensino da pesquisa, para formar não só atores, mas formar bons diretores e dramaturgos e críticos e tudo o que precisasse. As escolas não faziam a formação suficiente. Então, nós começamos a nos organizar e a pensar e acabamos conseguindo criar os cursos superiores de dança e teatro do Guaira. Mas o que era isso? Era uma época em que tinha sido proibida a criação de novos cursos no Brasil, então a gente tinha que ser sediado por uma universidade que já tivesse um número X de cursos. E o Guaira era uma instituição, na época, não era a Fundação, era a Fundação Teatro Guaira. Então, ela não poderia ser a dona dos dois cursos. Então, a gente fez um acordo com a PUC do Paraná e a PUC fez a parte acadêmica, fez o gerenciamento acadêmico, mas nós criamos o curso totalmente nosso, os nossos professores, os nossos espaços. Tudo isso era pago pelo Teatro Guaira, ou seja, pelo governo de Estado. A PUC recebia por cada aluno ainda um percentual, sei lá quanto que o teatro pagava para a PUC e pelos alunos, e tudo que ela dava era o aval acadêmico. Isso já mudou, depois de alguns anos, o Lerner, que era na época o governador, ele transformou esse curso em Faculdade de Artes do Paraná. Então, saiu. Ao mesmo tempo, a Fundação Teatro Guaira deixou de ser uma fundação do Estado e se tornou uma autarquia. Então, ela começou a ter mais problemas com o gerenciamento das verbas, dessas coisas, porque ela tinha que fazer dinheiro. Então, eu te diria assim, apesar de ter toda uma estrutura maravilhosa, tinha muita dificuldade em fazer grandes montagens e principalmente de circular e se fazer conhecer. Então, Curitiba tinha a fama de que tudo ficava fechado, fazia muita coisa, mas tudo ficava ali dentro. E o que te trouxe para Porto Alegre? Bom, dentro dessa universidade foi criada uma companhia de dança que eu dirigi durante alguns anos. E essa companhia ficou muito conhecida no território nacional. A gente viajou pelo Brasil inteiro com essa companhia e ela era uma companhia muito reconhecida. Como é que chamava? Era Grupo de Dança da Faculdade de Dança do Teatro Guaira. Através desse grupo, eu fui muitos anos para uma coisa que se chamava Oficina de Dança de Salvador. Era o melhor encontro de dança contemporânea que o Brasil já teve. Realmente, todo mundo que fazia alguma coisa de dança contemporânea no Brasil se reunia nesse espaço. E ali eu encontrei, numa das edições, as pessoas que eram do CODEC de Porto Alegre. O CODEC era, antes de existir, a Secretaria de Cultura. Era o Conselho de... É, não me lembro o que era. Mas era a Secretaria de... Dentro da Secretaria de Educação. Isso. Porque a Educação e a Cultura eram uma só naquela época. Então, o CODEC era o que hoje vem a ser Instituto de Artes. E as duas pessoas eram o Dilmar Messias e a Andréa Druck. E a Andréa me encontrou lá e sabia que eu era de Porto Alegre e veio conversar comigo. O Dilmar já tinha trabalhado comigo também. E disseram, olha, nós estamos tentando criar um curso de dança do Estado. E gostaríamos se tu nos assessorasse, já que tu já tem essa experiência e tudo mais. Então, no começo, eu comecei a dar uma assessoria teórica. Eles me mandavam o projeto, eu dizia o que eu achava, o que tinha que arrumar e mandava de volta. Aos poucos, eles foram sentindo necessidade de que eu estivesse mais próxima. Nessa época, no Guaíra, eu já estava meio que desgastada com a coisa de que eu tinha que pedir permissão para trabalhar para eles. Eles não gostavam de... Que a companhia estava fazendo muito sucesso e viajando muito. Então, nem sempre eu estava em Curitiba. E aí tinha que alguém me substituir nas aulas. começaram a meio que entrar em atrito com a coisa de que nós estávamos fazendo sucesso. E começou a desgastar um pouco. Eu me sentia um pouco móveis e utensílios dentro da fundação. E, ao mesmo tempo, tinha essa possibilidade de voltar a Porto Alegre e fazer uma coisa que eu gostava, que era criar um curso novo. Então, eu acabei aceitando e vim para Porto Alegre para criar o curso que se chamava Curso de Formatividade em Dança e que foi um projeto belíssimo. Foi tão reconhecido nacionalmente que a gente teve que ir para o Rio de Janeiro, para vários lugares, explicar como era esse projeto. Porque era um projeto todo laboratorial, que ninguém conhecia o termo formatividade. Junto à Secretaria de Educação aqui do Estado do Brasil? De educação, não, de cultura. Ah, já tinham criado a Secretaria de Cultura? Durante esse processo, o CODEC foi se transformando em Secretaria de Cultura. E aí eu vim já para a Secretaria de Cultura. Curso de Formatividade. Exemplo no Brasil. Cadê esse curso? Cadê o... Pois é. Tudo que se faz nesse país, eu sei por quatro experiências já de... coordenando ou dirigindo o IASEM, a gente faz por um tempo determinado. Porque troca o governo, vai tudo por água baixa e começa do zero. Parece que todo mundo tem dificuldade em aceitar da continuidade ao que o anterior fez, para não dizerem que ele não fez nada. Então, foi no fim de um governo, no fim... Sete meses. Fim do governo Simão, eu acho. Isso, fim do governo Simão. Com o Apel na Secretaria? Com o Apel. O Apel foi o melhor secretário que eu já tive. De todas as gestões que eu trabalhei, ele era uma pessoa que tinha uma cabeça maravilhosa, uma abertura, compreendia o que a gente estava propondo. Muitas vezes eu tive secretários que não sabiam nem de que se tratava. Tanto que, quando eu saí, num dos meus projetos, não podia se fazer licitação para comprar linóleo. Linóleo é o tapete que se usa no palco para dança. Porque só tinha importado, não existia produto nacional. Então, como comprar um linóleo para a Secretaria de Cultura? IASEM precisava ter um linóleo. Então, nós embutimos num projeto e compramos. Quando eu estava saindo de um dos governos, eu fui lá e disse que queria fazer a doação do tapete, porque o IASEM precisava dele e usava muito bem. Eles não queriam aceitar. O que era isso que eu queria doar? Como assim doar? Até eles conseguirem entender o que era aquilo, por que era necessário. Foi muita conversação. Como é que tu reages a esse tipo de coisa? Quer dizer, tu viesse de lá, tu viesse para criar, tu fizeste um projeto junto com a Andréia e com a Nessis, que foi elogiadíssima, etc. De repente, tu veio abortar em tudo isso. Como é que tu lidas com isso? Dá uma dor, dá uma dor. A gente vai acostumando. O que aconteceu? No instante que aquilo acabou e eu saí, eu imediatamente comecei a Anima Companhia de Dança e comecei a fazer a formação dos bailarinos fora dali. Alguns dos melhores coreógrafos que tem hoje de dança moderna ou contemporânea em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul saíram desse curso de formatividade. Uma boa parte foi dançar comigo no Anima e outros foram dançar em outras companhias. Eu tenho aqui assim, aqui ilustrações, né? Tu dançando... É, isso é anterior. Ou seja, tu dançaste, tu continuou dançando? Não. Tu dançaste até quanto? Eu dancei até Curitiba. Por quê? Porque eu cheguei em Curitiba e não existia nada. E fazer sozinha tu faz por um tempo, mas chega uma hora... Eu dava aula das, sei lá, oito da manhã às onze da noite. Não tinha quando nem como. Então, eu fui parando. Pois é, tu paraste aqui, né? Isso aí, por exemplo, não é uma coisa também que dói abdicar de? Tu tinha investido tanto nisso? No início dói muito. No início dói muito. Principalmente ficar nos bastidores. É muito difícil sair dos holofotes e ir para os bastidores. Eu me lembro que os primeiros trabalhos que eu dirigia, eu ficava dentro do palco, atrás da cortina. De tanta ansiedade por não poder ir lá e resolver qualquer problema que houvesse, né? Mas tu vai aprendendo a delegar e vai descobrindo que tem outras glórias maiores. Eu vou te dizer que hoje, se tu vê esse documentário que eu fiz, é bem claro para mim que eu amo muito mais ser uma formadora do que eu jamais amei ser uma bailarina. Eu continuo sendo uma artista como coreógrafa, mas adoro formar e fazer os outros poderem realizar esse sonho que eu tive e que foi muito difícil, porque eram épocas muito mais difíceis. Nunca Porto Alegre teve uma companhia até hoje. Hoje nós temos um projeto piloto que é a primeira vez que Porto Alegre tem a possibilidade de contratar bailarinos. O que é esse projeto? Você está dirigindo isso também, né? É, eu não estou dirigindo... É Companhia Municipal de Dança, é isso? Isso. O que é isso?